O acidente aconteceu aqui na BR-153, no quilômetro 503, na região do setor Santo Antônio, em Goiânia, próximo à divisa com a Aparecida de Goiânia. Para trazer mais informações, nós vamos conversar agora com o Policial Rodoviário Federal, Maurício Cardoso. Maurício, conta pra gente, por volta de que horas vocês foram acionados e qual foi o cenário encontrado aqui no local da BR? Por volta de meia-noite, populares ligaram a nossa central de informações e informaram que havia um corpo na BR. Aí deslocamos pra cá, encontramos a situação, não havia mais nenhum veículo, só alguns vestígios de farol quebrado, um retrovisor também quebrado. Aparentemente, aí foi atropelado, praticamente no meio da rodovia, e o veículo evadiu. E aí os indícios que esse homem seria morador de rua, andarilho, foi feita alguma identificação, foi possível encontrar alguma identificação desse homem? Não, ele não foi identificado, tinha nenhum documento com ele. Pelas roupas, parece que é roupa proveniente de doação, ele estava descalço também, então tudo indica que seja um morador de rua mesmo. Um homem mais novo, mais velho, aparentemente, ele pela afeição física? Olha, pela afeição física ele deve estar berando em 60 anos. Um idoso já, né? E aí a gente viu que a perícia esteve aqui no local, fez algumas marcações, principalmente nessas peças de veículo que ficou no local, que provavelmente provocou esse atropelamento à morte desse homem, né? Tudo isso foi recolhido pra que possa haver identificação desse motorista, né? Sim, vai haver uma investigação pela Polícia Civil, provavelmente talvez eles conseguem identificar o veículo. E esses acidentes nas rodovias são comuns ou não? Olha, infelizmente está acontecendo muito aqui no perímetro urbano. Aqui eu creio que a questão da falta de iluminação tem influenciado demais, né? Já que aqui é muito escuro à noite. Então provavelmente o motorista não deve ter visto o cidadão. Por isso que o cuidado tem que ser redobrado, né? Principalmente pra quem dirige de madrugada e à noite. Sim, com certeza. Infelizmente a gente está a mais ou menos uns 100 metros de uma passarela. O cidadão também não fez uso dela, né? Poderia ter evitado também, né? Muito obrigada, então, Maurício. Então são as informações que foram apuradas até o instante, gente. A gente vai acompanhando a investigação, então, nos próximos dias da Polícia Civil, que deve trazer novidades a respeito de quem é essa vítima e também de quem é o motorista que teria provocado esse acidente com morte.